Pessoal, muitos criadores questionam sobre a baixa taxa de fertilidade no seu plantel, ou seja, não estão tendo pintinhos na sua criação. Os ovos que eles estão levando para a chocadeira não geram pintinho. E eles reclamam também que os galos não querem cobrir, não querem montar as matrizes, as fêmeas, do seu plantel. Então, se esse é um problema aí no seu criatório, assista todo esse vídeo, que eu irei falar de um dos fatores que influencia e é muito decisivo nessas situações. Vamos ao vídeo. Pessoal, uma possível causa dessas situações que eu citei é o estresse térmico, ou o estresse por calor que esse galo está passando. Porque o estresse térmico, ele afeta todas as fases da produção de sêmen em galos reprodutores. E você pegar um galo e ele ficar preso 24 horas dentro de uma baia, com altas temperaturas, pouca ventilação, e esse animal vai realizar pouca movimentação dentro das baias, isso irá comprometer a vida reprodutiva, não só de um galo, mas de qualquer outra espécie animal. O desempenho reprodutivo do galo, ele fica muito reduzido durante os horários que ele passa estressado pelo calor, por esse momento de estresse térmico dentro dessas instalações. Pessoal, quanto mais ventilado, quanto mais aberto esse espaço para que o animal tenha acesso a uma área livre, eu apresentei para vocês aqui uma área livre, uma área externa das baias de reprodução na minha criação, exatamente para favorecer essa redução da temperatura ambiente, para proporcionar uma melhor ventilação dentro das baias, e proporcionar esse conforto térmico que esses animais necessitam. Embora a temperatura ambiente, ela até um certo limite, ela estimula o crescimento do testículo na fase inicial, e ela promove um aumento do volume e da concentração do sêmen, que é o que todo mundo busca, é muito importante você saber que um aumento subsequente dessa temperatura reduz a capacidade reprodutiva de um galo e compromete, e muito, na diminuição da qualidade e quantidade do sêmen com o tempo que esse animal passa exposto a essas temperaturas. Pessoal, os galos reduzem a sua atividade de monta, de acasalamento, durante esses momentos mais quentes do dia, quando ele está submetido a um ambiente desconfortável. O comportamento de excitação sexual, essa libido, esse desejo do galo montar, cobrir uma galinha, é fortemente prejudicado durante o estresse calórico, e muitos criadores já observaram isso em seu criatório, e agora estão entendendo por que esse animal realiza e acontecem essas modificações fisiológicas reprodutivas desse animal. Isso acontece, pessoal, por quê? Porque vai haver uma desidratação ou, possivelmente, uma alteração na secreção de hormônios sexuais. O macho possui hormônios sexuais, assim como a fêmea, e esses hormônios sexuais são afetados em quantidade e qualidade, que isso é decisivo para prejudicar, para comprometer a vida reprodutiva de um galo, tanto na parte anatômica, como na fisiologia de a formação de um espermatozoide, ok? Pessoal, já foi realizada pesquisa onde os pesquisadores observaram que um galo, em ambiente confortável, pode realizar até 40 monta, até 40 cópulas, durante um período de 24 horas, sendo que isso não acontece quando o animal está submetido a um ambiente de altas temperaturas. E o espermatozoide, pessoal, só para vocês terem ideia, eles permanecem férteis na galinha, no interior do ouviduto de uma galinha, em uma região chamada infundíbulo, de acordo com algumas pesquisas, de 10 a 21 dias. Já outros autores confirmam que eles ficam férteis, viável, de 30, 31 a 35 dias. Isso vai depender também das qualidades desse espermatozoide e do ambiente criatório que aquela galinha está submetida. Pessoal, quando o reprodutor macho é exposto a uma temperatura, por exemplo, superior a 32 graus, a fertilidade cai para mais de 42%. Isso é muito preocupante. E as características do sêmen, como consistência, concentração de espermatozoides e volume seminal, são diminuídas devido a esse animal estar submetido a ambientes fora da zona de conforto térmico e existe a possibilidade de anormalia do esperma, incluindo esperma com cabeça drobada, esperma sem cabeça, esperma sem a peça intermediária ou a peça intermediária quebrada, espermatozoide sem cauda. E isso tudo compromete a fertilidade daquele ovo. Então, essas anormalidades espermáticas, elas são relatadas como importantes fatores contribuintes para a infertilidade induzida pelo estresse térmico em um galo. Pessoal, o estresse por calor, o estresse térmico, é uma das principais causas do estresse oxidativo a nível de célula dos espermatozoides. É um assunto que eu discuto, que eu falo muito em meu curso sobre criação de galinha na parte que eu falo sobre a fisiologia reprodutiva de um galo reprodutor. Então, vocês viram nesse vídeo o testículo do galo? Por que eu faço isso? Por que eu apresento? Porque existe anormalia testicular a fisiologia provocada pelo estresse térmico. E isso você não consegue ver o galo vivo. E aqui sempre a gente realiza abate de animais machos. E eu aproveito essas peças da fisiologia do animal para esplanar em minhas aulas mostrando na forma de vídeo transformando essas peças em conhecimento para nossos agricultores, para os nossos alunos. Então, espero que vocês entendam que esse galo não foi abatido apenas para mostrar para vocês esses testículos. Mas é porque sempre a gente está realizando abate de animais aqui no nosso criatório. E eu aproveito as peças para fins didáticos. Ok? Então, pessoal, se vocês puderem buscar uma temperatura aí na sua criação, nas suas baias, na média aí de 21, 22, 23, 24, 25 graus, irá ser muito benéfico para os nossos animais. Se vocês puderem liberar esses animais, deixar esses animais soltos, em um horário aí do dia, vai ajudar muito no conforto e bem-estar desses animais. Se vocês tiverem uma área externa de suas baias, se vocês quiserem molhar para reduzir essa temperatura da terra, vai ajudar muito, sabendo que o animal tem esse hábito de ciscar e usar a terra para refrescar o corpo. Se vocês puderem colocar uma ventilação natural, usar um sombrite, usar a árvore aí próximo às suas baias. Aqui eu já mostrei que eu uso pés de cana, a sombra das bananeiras. Se vocês puderem pintar o telhado do seu galpão para amenizar essa temperatura de suas instalações, vai ajudar muito. Colocar, trocar água diariamente e colocar água fresca para os seus animais beberem no horário mais quente do dia, vai ajudar muito. E outros fatores que eu irei falar futuramente que interfere na vida reprodutiva de um galo como fatores nutricionais. É assunto de um próximo vídeo nessa série sobre a vida reprodutiva de um galo reprodutor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ficado entendido. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista, e você é bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.